Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem que é? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem que é? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem que é? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem que é? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem que é? Mais do ano em busca da glória, se eu não sei a sua progressão na história Sousa digitou o problema, era a falta de uma morena Pessoa falta de acordar, e não pensa em pular Em cima de um tem asco, porque minha vida já roçava Mas aí eu pensei, o merengue não desistiria Tentou só continuei, porque assim que é a vida De todo o granado nos manos, depois de passarmos pão No coroal dos playboy, se vai nos furtar Puxa festa, sua, puxa festa, nossa Hoje vai ter sexo na casa do Carlos, porque ele é gay Eu não sei, vai ter sexo na casa do Carlos, porque ele é gay Eu não vou fingir, vai ter sexo na casa do Carlos, porque ele é gay Eu não sei, vai ter sexo na casa do Carlos, porque ele é gay Eu não sei Hoje a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser E aí Hoje a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.